Atenção para quem precisa da saúde pública. A partir de meia-noite começa a valer a interdição ética do Conselho Regional de Medicina no Trauminha de Mangabeira. Na prática, isso significa que apenas pacientes que já estão internados vão receber atendimento médico. O João Tiago está por lá para mostrar para a gente como é que está a situação. Boa noite, João. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Nesse momento aqui no Trauminha ainda tem atendimentos. Os médicos estão atendendo. Esse atendimento vai seguir até meia-noite. Meia-noite é que começa a interdição oficialmente. Como vocês podem ver, ainda tem movimento aqui na porta do hospital. O povo está sendo atendido normalmente. A interdição vem sendo discutida pelo Conselho Regional de Medicina desde a última segunda-feira, quando o CRM enviou uma equipe de fiscalização aqui para o hospital. Essa equipe veio e encontrou várias irregularidades dentro do hospital. Vocês podem ver aí na matéria de Ani Gomes. Segundo o CRM, nos últimos quatro anos foram feitas dez fiscalizações no Trauminha e nenhuma das irregularidades foram sanadas. Na última vistoria, no dia 24, 16 inconformidades graves foram constatadas. Por isso, o Conselho decidiu interditar eticamente a unidade a partir deste sábado. A nossa interdição, que inicia às zero horas de hoje para amanhã, ela vai valer apenas para o atendimento de novos pacientes. Mesmo assim, a notícia da interdição do Trauminha deixou a população apreensiva. Se fechar, pronto. Mangabeira vai ficar com um. Eu tenho um filho, eu tenho um neto, muita gente. Então a gente precisa disso aqui, cara. A gente não pode também, tudo que acontecer, tudo lá no trauma. Não é toda hora que a gente vai ter dinheiro para estar fazendo uma corrida para o trauma. A decisão é por prazo indeterminado até que as inconformidades apontadas, e são inúmeras, sejam sanadas. Olha, de acordo com o CRM, o atendimento só deverá voltar ao normal depois que essas recomendações forem atendidas. A Prefeitura Municipal de João Pessoa emitiu uma nota em que explica que não recebeu nenhuma notificação sobre a interdição conduzida pelo CRM de forma oficial. E que o relatório de visita que foi realizada, da visita que foi realizada na última segunda-feira, está sendo respondido de acordo com a Prefeitura, dentro do prazo estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina. A Secretaria Municipal de Saúde reforça também a importância do Trauminha no atendimento de toda a população. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, na matéria de Anne Gomes, realmente a situação do hospital é bastante preocupante. A partir de meia-noite, então, a gente não tem mais atendimentos de novos pacientes. Quem está no Trauminha continua sendo atendido, Karine, da mesma forma como vinha sendo atendido até agora. Voltamos com você nos estudos. Ou seja, João, da mesma forma precária em que essas pessoas já estavam sendo atendidas. O choro dessas mulheres, na reportagem da Anne Gomes, é de cortar o coração, mas o choro é ainda maior para quem está lá dentro sofrendo as consequências de um descaso com a saúde pública. Eu sei, e o CRM já se pronunciou sobre isso, dizendo que esperou muito para que o Trauminha não precisasse ser interditado. Mas é preciso decisões mais duras para que as soluções possam chegar. Inclusive, a Prefeitura está fazendo aí cara de paisagem, dizendo que ainda não foi notificada oficialmente, enquanto que toda a cidade já sabe desse processo de interdição. Vamos acompanhar.